Por três vezes, Itamar Borges, hoje deputado estadual, foi prefeito de Santa Fé do Sul, sua cidade natal. Mas a sua dedicação em prol do município começou antes, quando foi vereador aos 20 anos de idade. Desde então, seu trabalho pela cidade se tornou cada vez maior até chegar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O caminho foi longo e suado, mas os benefícios chegaram e a cidade sabe aproveitar. Quando o assunto é turismo, Santa Fé do Sul é apontada como uma das cidades com maior potencial do interior. Tornou-se estância turística no mandato de Itamar Borges como prefeito. Desde então, recebe recursos para investir no turismo. Quando Itamar assumiu a Prefeitura de Santa Fé, a FUNEC estava limitada ao Campos 1. Ainda durante o seu primeiro mandato, surgiram as Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul. Itamar garantiu a instalação de mais de uma dezena de novos cursos e a construção e implantação dos Campos 2 e 3 da FUNEC. A partir de aí, a FUNEC se consolidou como uma das maiores instituições públicas de ensino do Estado. Ela foi transformada em centro universitário. Saúde, assistência social e educação também fazem parte das prioridades do deputado para a cidade. Além de apoiar a Santa Casa, ele está à frente dos movimentos sociais da APAI e do Lar dos Idosos, além de trabalhar pelas melhorias na educação. Uma luta pela habitação é outra grande conquista para a cidade. A construção de casas da CDHU foi autorizada e muitas famílias realizarão o sonho da casa própria. E é com esta garra, persistência e determinação que o deputado Itamar Borges tem executado seus planos de ação junto ao governo do Estado de São Paulo para que Santa Fé do Sul se desenvolva e se renove a cada dia. Vamos continuar trabalhando sempre por Santa Fé e pela região. Um grande abraço. Itamar Borges